E aí Portal Jiba Notícias está na cidade de Cruzeiro do Oeste porque hoje é a noite de estreia da Expo Cruzeiro dois mil e vinte e três a maior festa de portões abertos do Noroeste do Paraná e a partir de agora você vai conferir os melhores momentos desta noite de abertura vem junto com a gente Só acessar a Jiba Notícias é pronta, você já vai ver lá mais chavoso do Brasil, valeu Jiba, um grande abraço a você e toda a sua equipe. Mais um aniversário de Cruzeiro do Oeste e festa de luta. Cruzeiro do Oeste hoje é destaque à Bíblia Nacional. E conseguimos transformar esse espaço mais uma vez para ter esse evento que não é evento nosso, Helena. Ele é evento do nosso povo e o povo da nossa região. Eu quero agradecer, eu agradeço sempre a Deus. Agradeço a Helena por ter dado essa oportunidade mais uma vez eu estar aqui na direção dessa festa. Esse presente não é para nós, Helena. Esse presente é para toda a comunidade, é para todo Cruzeiro. Boa noite, fiquem com Deus. Olha, Jiba, primeiro eu quero parabenizar o seu portal de notícias que é uma referência para a nossa região. E também aqui eu falei a pouco para a nossa sempre presidente da Câmara, a Rose, que eu tenho gratidão com essa cidade. Essa cidade aqui, ela me acolheu de uma maneira que eu tenho dívida que é impagável com vocês aqui. Então eu quero que nesse aniversário nós anunciamos aqui mais de 4 milhões de recursos, UPA com o governo do estado de 3 milhões, mais um milhão de recursos livres para a prefeita. É a forma de nós estar pagando o que o povo fez conosco. O povo nos confiou. O Ducarmo, além de um deputado, é um amigo, né? A prefeita deixou isso bem claro agora na abertura da expo ali do rodeio, né? Ducarmo é parceiro, é amiga que a gente pode contar todas as horas, está sempre atendendo as demandas do município, não tem hora, não tem dia. Ducarmo é, já é de Cruzeiro do Oeste. Festa maravilhosa, a prefeita realizou aí, é muito difícil, mas graças a Deus, é como eu sempre digo, é tudo bem organizado, a coisa vai. Parabenizo a cidade Cruzeiro do Oeste pelos seus 71 anos e está sendo um evento grandioso, que vem toda a região participar, a Coca-Mar, com as suas parceiras, está presente nesse grandioso evento. Maravilhoso aqui, muito bonito, bem estruturado, muito bem organizado. Valeu a pena sair de casa, Ana Paula? Valeu sim! A minha paixão por Cruzeiro do Oeste, ela é eterna, é a cidade que há 45 anos eu vivo na mesma rua, na mesma casa, ali na Leopoldo Zé de Stolza. Hoje eu vou mais uma vez reafirmar uma série de recursos aqui importantes do governo federal que já estão garantidos para Cruzeiro do Oeste, para a área da educação, para a saúde, para a habitação. Quem está pagando aluguel aqui em Cruzeiro, na região, com Minha Casa Minha Vida vai ter de novo a chance de sair do aluguel. Então Cruzeiro do Oeste comemora 71 anos, com muitos presentes e bastante motivo para comemorar. Agradecer a prefeita Helena, parabenizar a prefeita. Eu falei para ela ontem, eu falei, ela deve adorar administrar essa cidade. A gente consegue ver isso nos olhos dela. E a gente agradece todas aquelas doações que foram feitas ontem para o OPECAM. E hoje a alegria de estar aqui para prestigiar, celebrar os 71 anos da nossa querida Cruzeiro do Oeste. Expo Oeste, né? Evento de grande monta aqui na região, né? Proporciona aventura para as famílias, né? Um momento de alegria com a família, com os filhos. Muito bacana. Muito bom, um evento muito grande e muito legal. Você pergunta para o povo o que está achando da festa, né? Como foi para eles participar aí da primeira noite? E a sua opinião, como está sendo participar da primeira noite da Expo Cruzeiro? Olha, eu estou muito feliz e o pessoal também está muito animado com o show também, né? Que isso chama o pessoal de toda a região, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com esse povo bonito. Chiba, é sempre um prazer participar desse portal, que você sabe disso. A gente divulga você nos eventos também. Cristiana ali com essa luz maravilhosa, filmando a gente em HD. E parabéns aí pelo seu portal e principalmente por transmitir a notícia aí para toda a região noroeste do Paraná. Difundindo as notícias da nossa região para todo mundo. Obrigadão. Isso é meu brother, Ivan. É o filho do portão, o filho do jantar com o boiado, o cara sai de troco, o modelo, o cara sai de troco, o modelo, o cara sai de troco, o cara sai de troco, o cara sai de troco. 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 Agradecer aqui ao convite da prefeita Helena para estar prestigiando essa festa. Parabenizar a população pelos 71 anos. E eu fiquei muito feliz que hoje, uma coincidência, uma emenda na área da saúde, que eu indiquei aqui para a cidade, de 500 mil reais, foi dada a ordem de pagamento exatamente hoje, dia 25 de 8 de 2023. E festa, prefeito, é a primeira noite. A primeira noite promete, né, gente? Coisa linda. A população aqui, o público em peso, a presença dos deputados. Para nós é uma alegria imensa saber que é uma noite abençoada, porque acabou não chovendo. É a festa da família de Cruzeiro do Oeste. É a festa que todo Cruzeiro do Oeste merece. Está aqui o nosso agradecimento aos parceiros para que a gente pudesse realizar esse evento. E a festa da família de Cruzeiro do Oeste. A festa da família de Cruzeiro do Oeste.